Oi, bom dia! Eu sou a Ginaína do 1º A, sou a presidente do CDP, Clube de Desenvolvimento Pessoal. Oi, eu sou a Lívia, eu sou do 1º Ano A e sou vice-presidente do CDP. O nome é Ulian Soares Gessner, sou do 1º D e sou secretária do Clube de Desenvolvimento Pessoal. O CDP é o... nós vamos desenvolver como? Na autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, autoconhecimento. Vamos também trabalhar o desenvolvimento da comunicação, tipo, se você tem dificuldade para falar, para se comunicar, para se informar em público, enfim, em qualquer ambiente. Nesse PJ nós temos a intenção de ajudar você a melhorar isso. Ou então, se você tiver problema, se você tiver uma autoconfiança baixa, autoestima, enfim, vamos ajudar todo nesse quesito. As aulas vão ser online, presenciais, e as aulas online vão acontecer de uma forma mais descontraída, através de uma aula de conversa, enfim, vai depender do objetivo da aula. Já as aulas presenciais vão ocorrer através de dinâmicos, algo descontraído também, mas com uma interação um pouco maior. Nesse clube vamos desenvolver a comunicação também, como eu mesma já disse. E para a culminância, eu pretendo fazer um... não, eu e os outros líderes pretendemos fazer, tipo, um teatro na apresentação. Se for online, nós vamos... como que vai funcionar esse teatro, começando por aí? Esse teatro vai juntar os alunos e os líderes também vão participar. Os alunos vão falar o que que aprenderam, o que que... o que que fizeram. E durante o teatro, os... os telespectadores vão perceber se houve um desenvolvimento ou não, como é que foi. E todas as aulas, principalmente nas dinâmicas, é... na comunicação, vão ser gravadas, pelo menos a maioria, para mostrarmos, na culminância também, a diferença no começo e no final, o que que a pessoa mudou. Enfim, é... durante o clube, é... não vai ser necessário de nenhum material específico, nada do tipo, só algumas coisas, tipo, de papelaria, de papel, senão você vai precisar durante o semestre. E é isso, é... venha participar do Pejato CDP, é... clube de desenvolvimento pessoal, eu espero que vocês gostem.